Então beleza, se fosse para a gente fazer um limpo aqui sobre esse Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, o que dá para melhorar, será que esse Goiás já está pronto para subir para a Série A? Olha, eu acho que sim, acho que o Goiás que, como esse time, com as ideias do Márcio Zanardi, pegando um pouco mais de ritmo, entrosamento, a sequência do Brasileirão, o Goiás vai sim brigar para subir de caba-raba e por que não, pensando até em algo a mais. Eu sei que tem outros bons elencos, na cola, tem o Santos, tem o Esporte, tem o Ceará, tem o Coritiba que começou mal, tem o América Mineiro, porém o Goiás vem fazendo a sua parte e mostrando o resultado, algo que o torcedor cobrou tanto no começo da temporada, a contratação de bons jogadores. Consequentemente a isso, o resultado vem, não vem sendo diferente nesses primeiros jogos. Sobre pontuação, já temos 10 de 64, 63 provavelmente já subindo nesse ano. Porém, vejo que ainda o Goiás pode se ajustar no aspecto de marcação, talvez, por exemplo, nesse jogo de hoje contra o Ituano, acho que isso ficou um pouco claro. De vez em quando, o David Braz tinha que subir um pouco mais na criação da jogada, porque o Rafael Gava espetava na direita, o Diegoinho ia para lá também, e ficava só o marcão no meio de campo, não tinha sentido você deixar 3 zagueiros lá atrás contra um marcador, contra um atacante só do Ituano. Então, às vezes, em alguns jogos com maior aposta de bola, não sei se o Edson subiu um pouco mais, ou até mesmo pensar na possibilidade de usar só 2 zagueiros. Eu acho que, por exemplo, hoje se tivesse o Juninho na vaga dos 2 zagueiros, o Goiás teria mais qualidade na criação. Entendo que esse esquema de 3 zagueiros é difícil de você implementar, mas acho que o Goiás está sofrendo muito no aspecto defensivo, mais do que deveria, pela qualidade dos seus jogadores, entendo que tem a questão de entrosamento, mas pelos adversários que pegou, o Goiás poderia ter sofrido gols tranquilamente, nos jogos contra a Fonte Preta, contra o Ituano, contra o Brusque lá em Santa Catarina, deixou o adversário criar oportunidades para isso. Então, talvez, não sei se é algo que o Zanardi vai fazer, mas talvez pensar nessa possibilidade de voltar o Juninho para o meio de campo, principalmente nessas partidas, digamos, onde o Goiás terá mais aposta de bola. Nisso também, de ter mais a bola, eu comentei, no decorrer da nossa live, que o Goiás, quando ele tem a bola, dificilmente ele não cria algo positivo. Você pode ver que os gols do Goiás, ele vem saindo em jogadas trabalhadas de pé em pé. Esse, o contra-ataque do Zanardi, ele tem essa característica de ser de jogadas rápidas, ou com jogadores velozes. Hoje o Goiás, ele demorou demais para tocar a bola, principalmente nesse critério de definição dos lances. E penso que, tendo mais a bola, o Goiás vai criar mais. Consequentemente, também, é um Goiás que, quando perde a bola, ele é muito acertado. Ele faz aquele perde e pressiona de uma forma incrível para um time que acabou de chegar. E, ao mesmo tempo que se defende, estando com a bola, ele fica mais próximo do gol, porque é um time que tem qualidade. Porque, como eu falei, se o Goiás tivesse velocistas de muita qualidade, igual o Valardo, igual o Rafael Gaba, até não falava não, mas o Goiás não tem esses jogadores, e não vem acertando muito ainda. Nos contra-ataques, seria uma possibilidade. Mas, no enredo geral, vem-se me surpreendendo. Não esperava o Goiás estar tão coeso, jogando tão bem, tão confiante, no comecinho da Série B do Campeonato Brasileiro. Para buscar esses 64 pontos, o mais rápido possível, você vai se credenciando no decorrer da competição. Ficar um pouquinho mais atento. Eu gosto do Goiás nas inversões de bola. Hoje o Dieguinho, mais uma vez, junto com o Elton Senna, uma arma poderosíssima, ali pelo lado direito. O Thiago Gualhara é um jogador diferenciado, quando sai da grande área, quando vai fazer o pivô. Mas penso que ainda há uma falta de atenção, principalmente dos zagueiros, tá? E são jogadores experientes, igual o David Braz, o Edson, o Sander. Eles vêm errando muito, mas dão lances assim, estapafúrios. E sim, sair de bola simples. Aquela coisa de você enrolar demais com a bola no pé, ver um adversário que tomar, ou telegrafar muito o passe. Vejo que isso o Goiás ainda está fazendo com muita frequência. Principalmente pelos seus zagueiros, tá? O Lucas Ribeiro, o David Braz e o Edson. Penso que tem que ajustar isso um pouco mais. A marcação também ali pelo lado esquerdo, né? Onde hoje o Leozinho, o Goiás, quando está enfrentando jogadores de velocidade, está sofrendo muito, né? Foi assim contra o Cuiabá, com o Dereck, também ali na ponta direita. Foi hoje, de novo, com o Leozinho na ponta direita. Penso que para a sequência tem que ajustar isso. Porque a característica do futebol brasileiro é você ter até dois velocistas, né? De cada lado. Hoje tinha o Vinícius e o Leozinho. Dois bons jogadores aí do elenco. Do Eituano. Então acho que isso também tem que ser ajustado no Goiás. E assim, não sei se foi isso que aconteceu hoje. Até imagino que não, porque o Goiás faz 1x0, ele continua em cima. Poderia ter feito um 2x3x0 ali no primeiro tempo. Mas ele acaba relaxando e o Eituano se encontrando no jogo. Eu entendo que não tem adversário fácil, que não tem jogo ganho. Porém, o Goiás não pode nem sequer deixar passar na mente que existe jogo fácil na Série B, que vai ganhar a qualquer hora, que é o Eituano em casa, que é o Mirasol, que é o Operário. Não importa. O Goiás tem que jogar com o mesmo foco, com a mesma atenção, do que se fosse a última rodada. Acho que a última esse ano é contra o América. Deixa eu confirmar isso aqui. Como se fosse a última rodada mesmo do Campeonato Brasileiro e você precisando fazer o ponto, né? Contra o Novo Horizonte, aqui na Série. Então, assim, não sei se foi isso hoje. Acredito que não. É normal. O time ainda vai oscilar. Mas não ter esse pensamento de oba-oba em maneira alguma. Até o torcedor pode ter. O torcedor está aí para isso mesmo, para fazer zoeira, para brincar com a cara do rival. Isso faz parte. Mas os jogadores não podem pensar assim. Até porque são, em grande parte, jogadores em ascensão na carreira, ou seja, o Márcio Zanardi também, o Wellington, o Paulo Baia, o que mais? O Lucas Ribeiro, o Dieguinho. São jogadores que ainda estão buscando o seu espaço. Então, não são aqueles jogadores de barriga cheia, vamos colocar assim. Isso também precisa ficar mais atento. Não acho que aconteceu hoje, mas se porventura ele tiver passado isso, está na cabeça de alguns atletas, não pode acontecer para a sequência também, porque, como eu falei, pontinhos assim que você perde em casa, eles fazem muita diferença. Não só por um acesso, mas por que não? Nenhum título. Vai saber, rebaixamento, a gente não sabe. Então, ganhar pontos agora é fundamental. E todo adversário vale muito, eu sei que parece clichê, mas essa que é a verdade. Mas o Goiás está no caminho certo. Tem bons jogadores, tem um bom posicionamento. Esse perde e pressiona, né, do Goiás, ele é muito bem feito pelo Márcio Zanardi, uma pressão alta na saída do adversário, principalmente no primeiro tempo, mas ainda quero ver o Goiás um pouquinho mais com a posse de bola, tá bom? Acho que isso vai ajudar muito tanto os jogadores quanto essa ideia de jogo do Márcio Zanardi para a sequência da temporada. Normal, dá para o Goiás melhorar, o Goiás vai melhorar, vai pegar o entrosamento e na sequência do ano a gente vê o resultado disso, tá bom? Deixa eu ler aqui mais alguns comentários de vocês, deixa eu só caçar a minha água, que a voz hoje não está fácil não. Mas pelo menos a saída, eu nem achei que ia conseguir falar aqui com vocês já 30 minutos, hoje eu não falei nem 5 minutos se brincar. O Gleidson Douglas, ele fala, eu gostei do Zanardi colocar alguns jogadores no segundo tempo, ajuda no entrosamento do time em geral e dá mais minutagem para os jogadores mais novos. Verdade, o Gleidson hoje sendo o Alejandro, jogador das categorias de base. A outra mudança foi o Juninho no Gava, achei que o Goiás até demorou, poderia ter feito algumas mudanças já no primeiro, no intervalo, acho que eu faria. Entrou também na Zago e Anselto na vaga do David Braz e o Luiz Henrique já nos minutos finais no lugar do Marcão. Ah, o Wellington também, é, volante. José Ribeiro fala assim, Guilherme, para mim o Sande está destoando os demais, na minha opinião ele, Sande, não está redendo tudo que pode. Concordo, José, não vem fazendo grandes jogos, até achei ele bem no jogo contra o Cuiabá, hoje já errou um pouco mais, a bola até começa a passar ali mais por ele no primeiro tempo, mas no segundo basicamente foi inexistente lá na área esquerda. E o Zanardi ele vem intercalando isso, tem jogo que o Goiás joga mais pela direita, tem jogo que vem sendo mais pela esquerda, mas vem adotando uma postura de criar jogadas mais perigosas, mais qualificadas, pelo lado direito com o Diaguinho e também o Wellington, mas acho que o Sander também tem mais bola para jogar. O Thiago Silva ele fala, meio do ano o Goiás precisa trazer um lateral esquerdo, não sei, acho que o Sander dá para quebrar o galho na Série B, não sei que caia muito mais de rendimento, mas de fato tem mais bola, um jogador que por exemplo no Goiás no ano passado deu duas assistências, nesse ano foi dar a primeira assistência contra o Coritiba? Não, contra a Ponte Preta, não sei se eu me engano, não sei se eu me engano, não sei se eu me engano, do que comentando, cara, você pode comentar, você pode argumentar, mas agora vim, aí também não, tirar a onda, sei lá, mas eu concordo que para discussão sim, mas eu não achei pênalti, porque a mão de fato dele está aberta, mas você pode ver que o movimento dele é de tentar fechar, tentar bloquear, acho que qualquer um que entende um pouquinho de física, de futebol, sabe que para parar aquela corrida, a bola acaba batendo, natural, da mesma forma que eu falei para o lance do Ituan, também não é pênalti, mas como eu estou com a camisa do Goiás, consequentemente o brasileiro que é muito clubista, até um clubismo burro, eu tento não ser assim,